Fala rapaziada, age na área, galera, indo embora agora, só aí dar uma volta de moto E vai cair chuva, olha só como tá preto ali, ó, céu ali, ó, meu Deus do céu, dispense, sem capa de chuva, sem nada Mas quem nunca tomou chuva, né, quem anda de moto, que nunca tomou uma chuva, não chegou encharcado em casa Ou chegou no trabalho, encharcado Galera, dá umas dicas pra você, você que anda de moto aí, em dia de chuva Qual que é a maneira correta pra você andar de moto na chuva? A maneira correta é você andar tranquilo, sem pressa, principalmente Mantendo a distância do carro da frente Pra você, caso precisar usar o freio, você ir freando aos poucos, né, não pisar de uma vez no freio Porque se você pisar no freio de uma vez, tua moto vai deslizar Então, mantém a distância do carro da frente, vai devagar na velocidade compatível com a via É, o que mais? É, manter uma distância bem, bem boa do carro da frente Porque... Em dia de chuva, todo mundo sabe que é perigoso andar de moto na chuva E... acontece assim, às vezes o carro da frente dá uma freada mais brusca E você acaba pisando também no freio e acaba indo pro chão, caindo, descansando o seu pneu, você caindo Então, mantém uma distância boa do carro da frente Você vai freando tua moto devagarzinho Não pisa no freio, sabe? Mantenha o freio Mantenha pisado o freio, mas de leve Usa o freio da frente pra dar um suporte também, pra ajudar na freagem E sempre atento, pessoal Não queira andar no meio aqui do... fazendo o corredor aqui, ó Cheio de chuva Porque... Você sabe como que é o trânsito? Quando chove, o trânsito fica complicado Muita gente... todo mundo sai de carro porque tá chovendo O pessoal que tem moto sai de carro O pessoal que pega ônibus sai de carro porque tá chovendo pra ir pro trabalho Então, fica aquele questionamento Então, não fique andando no corredor não Porque às vezes um carro pode dar um sinal Tirar ou frear do nada Então, anda tranquilo Sem pressa Principalmente com a capa de chuva Porque... Rota de chuva Porque... Está que nem eu, assim, ó Camiseta Sem nada Pra se encharcar tudo Então, galera É... É só um bate-papo mesmo É só um plugzinho É isso, um bate-papo Lógico que... Você que anda de moto Com certeza você já tem prática Você anda todo dia E já conhece o pranto Já sabe como que é Mas é... O pessoal que não tem prática É... Principalmente um cara que sai de uma... De uma moto pequena pra uma grande A gente sabe que a diferença é muito grande É... Igual quando eu comprei Eu saí de uma 150 Pra uma 600 A diferença é enorme Até hoje eu tô meio... Não tô com muita agilidade Pra você andar... Sabe? Então... Anda com cuidado Anda com cuidado Porque o trânsito é... É muito perigoso Tem muita gente barbeira E como tem muita pessoa desligada no trânsito Andando no mundo da lua aí Mexendo o telefone Então, galera É... Toma muito cuidado Principalmente dia de chuva Porque é muito fácil pra você cair Muito óleo na pista É muito fácil pra você cair Qualquer pisadinha no freio Você vai pro chão Então... Qual que é a maneira certa De você andar na chuva Andar tranquilo Obedecendo a... A sinalização E principalmente Manter a distância da... Do carro da frente Pra dar tempo pra você frear Porque se você andar muito próximo Do carro da frente Você não vai conseguir segurar tua moto Se você... Caso precisar usar o freio Já aconteceu comigo É... Um dia Eu me livrei De bater na traseira De um carro É... Por Deus mesmo Tava um dia de chuva Eu pisei no... Pisei no freio O carro da frente Pisou no freio Eu pisei também Minha moto deslizou Foi deslizando Deslizando Eu quase caí Tombei a moto Debaixo do carro Mas não bati no carro Então se eu estivesse Um pouco mais próximo Do carro Eu tinha... É arrebentado Na traseira do carro Então galera Vamos tomar cuidado Beleza? Só mais um bate-papo Mesmo Fique com Deus aí Deus proteja vocês aí No... Nos seus passeios No seu dia de trabalho É... Sai de casa Ora Pede pra Deus Cuidar Proteger Livrar você do acidente Do... Da queda Do assalto Faz uma oração É muito importante É... A gente tem que... Sem Deus não são nada A gente tem que... Temos que orar Agradecer E também temos que... Pedir pra Deus cuidar de nós Que ele cuida Só ele que cuida Só ele que pode... Cuidar Beleza galera Vamos... Olha só como tá escuro lá Olha lá Eu tenho que apurar Porque... Se não vou tomar chuva Rapaziada Deixa o like Já se inscreve aí No canal Vamos ajudar o Aja A estar ganhando inscrito E fazendo aqueles rolezinhos de moto Batendo aquele papo Beleza galera Deixa no comentário aí Se já aconteceu com vocês Se vocês... Algum acidente por causa de chuva Ou quase acidente Isso é importante se compartilhar E sabe Compartilhar de stories E de ajuda E tamo junto galera Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Um forte abraço a todos aí Beleza? Fique com Deus